Música 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 Bom dia quem fala é Playgamos fazendo pra vocês Mais um vídeo, hoje eu estou aqui no GTA 5 Online e mano eu estou aqui pra falar Pra vocês que Eu estou com uma parceria nova aí Com a Resin de Mods e pra quem não sabe É muito bom Por que? Porque tipo assim Eles colocam um dinheirinho como vocês podem ver Ali do lado na sua conta E outras coisas também que eu vou mostrar pra vocês E cara É bom porque Por exemplo, nessa época por exemplo De atualização que teve aí ultimamente A gente pode conferir os preços E é um absurdo É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo Enfim, como vocês podem ver O traje da minha mulherzinha já é diferente E possui esse traje também Fora que ele não coloca só esse traje Ele coloca vários outros trajes Inclusive o famoso Traje invisível, que tanta gente me pergunta Ah, como põe o traje invisível Tem um traje policial também Enfim, vamos ver aqui na garagem O que ele também põe Olha Ele põe Um D-Class Tornado, né Nossa, certeza muito boa Enfim, tem uns violinhos ali atrás Pra fazer show Umas cachaça Eita nóis Tem um panto invisível Caraca, mano Tem esse carrinho aqui Olha, tem um quadriciclo Tem esse coquete também Que atrás está invisível Mano, é só carro Tipo, difícil Tipo, carro raro Só carro raro Carro modern mesmo Esse daqui é da Meriwether, né Caraca, olha Esse daqui E esses carros Tipo, você não encontra Pra comprar São carros totalmente Modificados E... Mano, isso é muito Da hora Tipo, se você não gosta Nem vê o vídeo Mas tipo, pra quem gosta Tipo, é da hora Olha só esse carro Esse carro aqui também tem Ele estava na outra garagem Eu até vim com ele Se liga no carinha aqui atrás Ajuda o maluco Tá doente Mano, tô ricona Já chego no prédio De boas Já chego entrando Olha só Minha mulherzinha invisível aqui Tem mais um caminhão também Que ele falou que põe Olha que maneiro, velho Acho que poucas pessoas tem Só carro Que é raro E modificado Tipo, isso é muito da hora Além do dinheiro Que você fica ali Ele também Upa pra você Tipo, níveis assim Eu escolhi o 500 Porque na minha outra conta Todo o prédio 3 eu estava no 500 Então eu escolhi O nível 500 E mano, dá pra você Comprar o que você quiser Agora que você tem dinheiro Dá pra você Comprar os carros Dá pra você personalizar No máximo Dá pra você Mano, ó Os carros na vatilização Aqui, por exemplo Vou pegar aqui um rosa Porque eu quero rosa Eu quero rosa Vamos pegar aqui um rosa Ó, tem até um Um outro lugar aqui Que eu tenho casa E nem tô sabendo Vamos lá ver Deixa eu aproveitar E vamos andar com esse carro aqui Do Frankenstein Mano, muito louco Velho, muito louco Olha lá o carro do Frankenstein Que da hora, velho Muito louco, velho E a minha bonequinha Tá invisível, mano 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 Muito da hora Agora a história Da invisível Com a faca Uau Uau Mano, que engraçado Uou, um FMJ É o carro que saiu Agora na atualização Estou no 1.700.000 E mano, o bom é que Dá pra você comprar Tudo que dá, entendeu Olha lá Mano Mano Agora vamos tunar aqui O FMJ Vamos lá Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands And, like, this is good Because I don't have much money, practically Perto do que I have So, guys, if you get a lot of these That comes in carros raros With parts invisíveis Also, I said, it's all right With parts invisíveis If you're wearing trajes, trajes policial Invisível, trajes diferentes De xadrez, like I showed you There's many trajes também, bacana Também, if you're wearing a lot of money And up to your level, your level Rápido, you're going to go I'll leave the link here in the description Vocês visitem aqui na descrição Os links que estão aqui do Facebook Do Whats, e do outro Acho que do outro Facebook também Da página E da página Buguei Vocês só se chamam lá aqui Nesses contatos aqui Que tem aqui embaixo Tá resenha de moda Os contatos e tal Vocês se chamam lá Falam que veio por mim Vamos chegar lá em peso Que é nóis, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu acho que às oito e meia da noite Vai sair ainda um outro vídeo no canal E é nóis, gente Valeu e fui Tá resenha de moda